Olá pessoal, chegamos aqui na Feira da Tocha, é uma feira bem tradicional aqui que acontece todos os domingos, certo? Então a feira tem de tudo, tem de roupa, tem roupa pra cama, olha tem de tudo que você possa procurar, você encontra aqui na Feira da Tocha, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é essa feira E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.